No coração das montanhas, numa academia secreta de ninjas, treinam nossos futuros protetores. Pergaminhos antigos falam de três que seriam escolhidos por se destacarem dos demais. Esses três se tornariam... Sous-titrage Société Radio-Canada Tem, 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 tem... Eita, os morfadores? Oi, Ken. É, tem alguma assinatura de calor perto da base ninja. Se transformem com segurança. Claro. Força do ar! Força da terra! Força da água! Eu acho que não tem nada aqui, hein, gente? É, eu acho também que não tem nada. É, eu também acho que não tem nada. É, gente. É, o Ken tá enganado dessa vez. Olá! Alguém em casa? Gente, olha. Se eles atacarem a gente, a gente ataca. Olá! Alguém em casa? Ah, quem é vocês? É, com uma profecia. Novos rangers saem... Ou novos... Velhos rangers saem... E novos rangers entram. Nós não somos legais. Ai, ai, ai. Ken, esse é o treinamento, né? Nós não somos legais. Espada ninja! Espada ninja. Ataca, era o ninja! Ah, eu errei! Ai. Droga. Toma, 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 toma. Eles são muito fortes, gente. Não dá. Ai. Esses caras são muito fortes. Ah! Não. 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 Não! Ai. Ken, isso faz parte do treinamento, né? Ken? Ken? Eles foram pro espaço. O que é isso?